Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me mandar mensagem? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagem? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está mandando as suas mensagens, todo mundo que está se inscrevendo no canal. Gratidão pelos likes, muito obrigado, vocês que são responsáveis pelo sucesso do nosso canal, tá pessoal? Gratidão total. Bom, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? E também temos a consulta completa, tá? Que a duração são 30 minutos, uma consulta já mais elaborada, aonde é sempre a mais indicada, tá? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagens, foca o pensamento nessa pessoa, traga a energia dela pra cá, tá bom? Deixe no comentário a país, a cidade, o estado que você está falando, escreva o que você quiser, tá? Esse canal é o canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. É pessoal, chegamos pra ficar, hein? E o nosso tema é, essa pessoa vai mandar mensagens? Vamos descobrir se essa pessoa vai mandar mensagens, tá? Basta você mentalizar a pessoa, mais nada. O resto deixa comigo. Bom, os três montinhos estão feitos, pessoal. Três montinhos estão feitos. Basta você só fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique tão extenso. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí, ok? Combinado? Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1. O baralhinho roxo. Se essa pessoa vai te mandar mensagens, mentaliza a pessoa que você quer. Vamos juntos descobrir se ela vai te mandar mensagem. Quero mandar logo pro pessoal de Portugal em massa no canal. Gratidão a todo mundo aí de Portugal, tá? Obrigado por fazer o nosso canal ser um sucesso aí em Portugal. Gratidão também a todo mundo aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Florianópolis, Bom, quem escolheu a opção número 1? Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Pessoal, por enquanto não. Essa pessoa sente saudade de você, mas em um momento ela não vai mandar mensagem. Por quê? Ela está em busca de clareza. Ela sente amor por você. A vontade dela é voltar pra sua vida, tá? Essa pessoa tem sentimento por você, sim. Só que ela está pensando muito, muito em você e também pensando muito na vida dela. pensando muito no desgaste que ela está tendo em vida e ela quer, sim, trazer uma harmonia pra vocês. Só que no momento essa mensagem vai demorar um pouco, não vai ser agora. Ela até vai mandar mensagem, mas não é agora. Veja que ela está resolvendo algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, de embaraço. Assim que ela resolver isso, ela vai mandar uma mensagem pra você e vai querer marcar o encontro. Não é agora, tá, pessoal? Vai demorar um pouco, porque tem alguns obstáculos, tá? Por isso que essa pessoa não vai mandar mensagem agora. Mas ela vai mandar uma mensagem, sim, pra você. Mas demora um pouco, tá? Pode esperar que essa pessoa vai se comunicar. Só que não é mensagem de imediato, tá? A mensagem, infelizmente, vai demorar um pouquinho. Mas ela vai, sim, mandar mensagem pra você. Depois que ela solucionar alguma questão que ela está se empenhando pra resolver. É um probleminha, não é nada muito sério, porém, ela vai resolver isso aí. Não é nada muito sério pra você, na verdade, né? Mas ela vai resolver isso aí, ela vai mandar mensagem, porque ela tem interesse de voltar pra sua vida, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e trabalhos em especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp. Ok? Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Não esqueça. Em especialidade, na área amorosa. Opção 2. Se essa pessoa vai mandar mensagens pra você. Mentaliza esse ser humano aí. E vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai se mexer. O canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Estamos juntos e misturados aqui sempre. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Olha, essa pessoa vai te procurar sim. Vai te mandar mensagens. É uma pessoa que tem sentimento por você. Ela deseja tirar esse obstáculo, essa barreira, esse afastamento. Porque tem amor por você, tá? Vejo ela se movimentando com muitos sentimentos. Não demora, tá? É uma pessoa orgulhosa, se aumenta, te vigia. Vejo aqui que tem uma terceira pessoa que faz questão de atrapalhar esse relacionamento com opiniões, com fofocas. Pode ser do seu lado ou do lado dessa pessoa, tá? Vejo um novo início pra vocês. Uma nova trajetória com estabilidade, leveza e alegria e muito desejo, tá, pessoal? Aqui tem muito desejo. Aqui vai ter mensagem. Pra você que é solteiro e nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa vai te procurar porque você é uma pessoa amiga, uma pessoa que ela confia, uma pessoa que ela está gostando de conhecer. O fato de você estar entrando na vida dela, você está dando novas oportunidades pra essa pessoa ter alegrias e sucesso nos caminhos dela. E isso tá se transformando em amor já há um tempo. Vejo que essa pessoa já pensa na possibilidade de te dar uma oportunidade. Por enquanto se encontra um pouco confusa, tá? Mas ela sim vai querer eu te dar uma oportunidade pra ter um novo início. O início com uma estrutura, com leveza e com bastante desejo. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp? Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção número três, a pedrinha branca, pessoal. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir aqui juntinhos, ó. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão. Mentaliza a pessoa. Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor, pessoal. Pra você que fez a sua escolha pela opção número três. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Gente, chegou o momento da colheita entre você e essa pessoa aqui. Eu vejo que há amor, há vontade de crescimento, há prosperidade amorosa. Vejo essa pessoa se movimentando, te propondo uma união, um relacionamento mais sério. Com bastante alegria, levezas, felicidade. A pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa. Tem muita saudade de você. Tinha dúvida. Esse bloqueio que aconteceu entre vocês, esse afastamento aí. Só fez dar mais certeza a essa pessoa do que ela quer. Por isso que essa pessoa retorna para os seus caminhos. Por quê? Porque essa pessoa deseja ter vitória ao seu lado. Tem amor por você e já te vigia. Logo, logo, essa pessoa retorna para a sua vida. E vem para ficar nos seus caminhos, tá? Aqui é um amor que vai ter uma profundidade cada vez maior. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está saindo de uma relação aí, tá? Aonde ela vai se entregar para uma outra pessoa. Porque essa pessoa não consegue ficar só. E ela vê em você um total potencial para ser a pessoinha da vida dela. Ela tem um pouco de dúvidas, porque ainda tem sentimentos pela outra pessoa. Mas você vai ser a pessoa escolhida para estar ao lado desse ser humano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. E gratidão a todos vocês.